pessoal bom dia boa tarde boa noite dependendo do horário que vocês vão ver este vídeo pessoal como eu prometi nos vídeos anteriores é que eu ia fazer o teste né e primeiro eu ia atrás de uma bateria só que eu esqueci pessoal que já vem de brinde pessoal uma bateria dentro novinha pessoal olha só pessoal a o aparelho custa 18 reais aqui onde eu moro uma bateria desta aqui ó deste modelo aqui ó que é semelhante a que tá dentro do aparelho custa entre 10 a 12 reais pessoal vejam só como é que compensa você comprar um time deste esbom porque primeiro lugar você está comprando um produto que em outros lugares custa 35 mais o frete aqui você tá pagando 18 reais ainda ganhando uma bateria que custa é quase o valor do aparelho pessoal tá vendo aí ó e como eu prometi nos vídeos anteriores né que eu falei a respeito do boleto né pessoal como é que vocês devem fazer para vocês não pegar boleto falso né conferir o banco do brasil cnpj ali o negrito aqui ler onde eles colocaram aqui ó importante tal tal né e esse pessoal já é mais um vídeo que eu tô postando né é desta feita eu vou mostrar para vocês pessoal ele funcionando como eu falei nos vídeos anteriores ó aqui você gira ele né para é ligar aqui aqui pessoal você liga o led ó olha que show pessoal quando você coloca 20 volts ele já marca lá pessoal vai ficar um pouco difícil mostrar para vocês porque eu tô com uma mão gravando e a outra medindo mas eu vou tentar aqui colocar os né as ponteiras de prova certinho para vocês poder ter uma ideia tá vendo lá pessoal ó essa bateria pessoal ela tá com a carga baixa pessoal deixa eu apoiar aqui no sofá tá vendo lá 2.86 2.79 que ela tem uma avaliação zinho né indicando que ela está baixa então é isso daí aqui pessoal ó multímetro funcionando direitinho né todas as funções é show de bola pessoal então você vai comprar um multímetro que vai ganhar uma bateria que quase do valor do aparelho né um aparelho 100% design bonito pessoal com a luzinha de led lá ó para você é medir né as voltagens e aqui pessoal como eu falei para vocês né aqui você aqui você mediu é a voltagem pessoal só que vai ficar um pouco difícil eu mostrar para vocês que se você apertar deixa eu ver se eu consigo fazer aqui ó se você apertar esse botãozinho aqui aqui é amarelo pessoal ó tá vendo ó eu tirei a ponteira de prova do aparelho ó do da pilha e ficou memorizado lá 2.60 né como eu inverti a ponteira ficou na posição sinalizando negativo né então isso daí pessoal um excelente multímetro né tudo funcionando direitinho né os cabo de os borne de excelente qualidade né se eu comprei no dia 27 pessoal demorou dois dias só para chegar aqui dois de meio né e tudo embalado certinho com nota fiscal né é a parceria deles que essa empresa aqui né o que tá aqui né lojas americana B2W né e tudo certinho né pessoal antes de eu depois que eu imprimir eu conferir todos os anúncios todos os avisos a parte negrito conferir o meu nome meu cpf cpnj quando a pessoa tá comprando para revender que é um lojista né e é isso aí pessoal tudo certinho direitinho não tem como vocês errar então espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo de um like e se inscreva no canal para dar uma força aí um abraço